Está mais, muito mais. Rosa Fogo já mostra a emoção, o sangue do boxe ilegal. O ex-special veio aos bastidores mostrar como se faz uma cena de grande ação. Isto é uma adrenalina muito grande, pois o fumo, as pessoas todas aqui a gritar é... Rosa Fogo é isto, é fogo do início ao fim. Estas cenas são difíceis de gravar? São difíceis porque têm que se repetir muitas vezes. Uma pessoa tem que se embragar a escurrir fias toda. Ou seja, se uma pessoa se engana no movimento, tem que faltar a repetir. Às vezes uma pessoa aleja-se sem querer. Todas estas coreografias já foram pensadas há duas semanas. E pronto, depois com a edição, um trabalho de edição bem feito. E com a associação de planos e distintas posições de câmaras, nós vamos arranjando já uma violência controlada. A verdadeira responsável por esta miséria foi ela com este tamanho. Quando temos que fazer takes muito longos e várias vezes, é complicado. Dói um bocado no corpo, dói. Então ter que fazer com este sabor a grosa lhe na boca é muito complicado. Eu só fico enjoada e só podemos dar bolinhos de água porque senão estragamos o efeito do sangue. Mas é bom, é sempre gratificante e os atores portaram-se muito bem. Qual é o golpe de especialidade do Sérgio? Eu diria que é a cabeçada. Eu gosto de fazer tudo, mas as cabeçadas é algo que eu gosto bastante. O golpe de especialidade do Pedro? As cotoveladas e as joelhadas. O Manel é aquele exemplo de que os homens não se medem aos palmos. Portanto, o Manel tem muita força interior e ele está a fazer isto tudo pelo seu grande amor, que é Sofia. É difícil gravar uma cena destas e fazê-la verosímil. É, é um bocadinho. Leva um tempo. Vai-se fazendo devagar. Vai-se arranjando plano, põe-se no sangue. Mais murros, mais sangue. Não vais praticar boxe comigo, pois não? Não, 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 não. Não, não, não. Isto é apenas um jeito.